Fala galera, nesse vídeo eu vou falar do Pluto TV, é TV gratuita, conteúdo também de filmes e séries no demand gratuito e vou explicar um pouco o porquê que eu tô falando do aplicativo e vou mostrar aqui no site muitas pessoas clicaram e ele caiu em algum filme ou em alguma parte da programação e não entenderam o que significava o Pluto TV algumas pessoas pensaram que precisava de assinatura ou algo assim, que era só teste, na verdade não você pode entrar no Pluto.tv live tv, barra live tv, ou até mesmo baixar o aplicativo, neste caso aqui pra Android vou deixar o link aqui também na descrição pra você ir lá na Play Store e fazer o download funciona galera, eu ia tentar até mostrar ele na versão pra TV Box, ele funciona também, numa tela na TV maior mas, pra acelerar o vídeo, ficar um pouco mais rápido o manuseio e explicar, eu tô utilizando o smartphone então espero que vocês acompanhem até o final aí ó, aqui como vocês podem ver, ao lado é o número dos canais, ó, 512 e é só você clicar no canal que você quiser assistir como funciona a plataforma Pluto TV, explicando rapidinho eles são gratuitos mesmo, são todos legalizados, aqui do lado vocês podem ver no menu lateral o termo de uso, a política de privacidade deles eles possuem parceria com grandes empresas que produzem filmes e ao mesmo tempo, um canal como a MTV libera conteúdos exclusivos aí pra própria Pluto TV vou trocar aqui bem rapidinho, pra não alunar muito o vídeo e foi como eu disse, ó, vou trocar pro canal 56 ó, e o canal 95, que é filme de Natal vou colocar no 87, Cine Família então, ou seja, dentro da plataforma Pluto TV você não tem canais abertos, ou canais de música ou desenho cada um com conteúdo ligado à MTV é o canal, por exemplo, aqui de anime então você consegue assistir desenhos não só anime, mas também da Nickelodeon que eu já vou mostrar aqui embaixo temos canal de documentário ao lado vocês estão vendo a guia de programação, tá galera? é a própria guia de programação então o aplicativo é completo, ao mesmo tempo que você já pode assistir tem a guia de programação, a imagem aí é... das programações que vão passar é... nos próximos horários tudo bem separadinho ó, vou colocar aqui rapidinho no conteúdo de desenho ó, séries, por exemplo é só trocar o canal canal 101 é o de séries se você estiver pela TV Box você pode digitar 101 ou você pode clicar nas setinhas para cima e para baixo ele também vai trocar de canal não vou mostrar todos aqui, galera mas dá pra vocês verem que ele tem vários conteúdos da Nickelodeon MTV filmes, séries então são vários canais aí, ó vocês podem... é... canal de comédia vocês podem navegar do jeito que vocês quiserem aqui nessa aba eu vou mostrar pra vocês o conteúdo do Demand onde você tem diversos títulos atualizados como filmes e séries lembrando que é gratuito pelo contrário tem diversos conteúdos como estamos no Natal ele tem a aba específica aqui especial Cine Natal como qualquer outra plataforma porém gratuita, legalizada e com alta qualidade galera, a qualidade dos filmes principalmente não vou abrir nenhum aqui pra não bloquear o nosso vídeo mas dá pra vocês perceberem que tem bastante conteúdo atualizado inclusive ele tem a aba aí de Natal nos especiais nas datas eles lançam aí filmes comemorativos todo o conteúdo galera, é de alta resolução você pode assistir a hora que você quiser gratuitamente escolher não só a opção mas também de séries e filmes mas também a sua resolução o site também é incrível não só a qualidade dos conteúdos do streaming mas o site também é muito bom a navegabilidade ele é muito boa tudo separado por gênero claro, com vários gêneros de filmes também várias séries especiais e conteúdos exclusivos da MTV Nickelodeon anime é só entrar e curtir séries antigas pra quem gosta também tem diversas séries e desenhos antigos é só entrar na plataforma e curtir muito bom galera o melhor ainda que é gratuito então espero que você goste e volte aqui no canal pra mostrar pra gente se você gostou se você já utilizava essa plataforma ou até utilizava outra deixa qualquer um comentário pra gente que é muito importante deixa aquele like também é muito importante seu joinha se inscreva no canal valeu aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau